A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vestia calça, camisa, chapéu e a botina, né? Aí, depois, no correr dos anos, eles foram vendo, assim, que parece que a gente ficava muito misturado com os homens. E aí os homens não respeitavam. Poderia, talvez, até tirar a calça, fazer xixi perto da gente, né? Talvez eles pensavam assim, que tudo é homem. Então, aí surgiu que os dois coordenadores chegando em mim e pediu pra que eu pegasse e colocasse uma saia por cima da calça, né? Que aí diferenciava entre a mulher e o homem. Não tem esse costume de usar a saia por cima da calça. Aí, quando eu vim pra cá, eu achei muito estranho, né? Ver as mulheres usando saia. Mas, assim, eu peguei esse costume meu mesmo de usar a minha roupa normal e eu tentei usar os primeiros dias, não dei conta, mas eu uso meu uniforme mesmo, sem ser a saia por cima. Entendeu? Sempre eu lutei, pelejei com eles para estudar, porque era doído, muito doído. Eu chorava naquele campo, entendeu? Pra poder ganhar aquele dinheirinho, pra manter eles. Então, eles foram crescendo e eu falando, estuda, meu filho. Porque não é fácil. A vida lá no campo, trabalhar ali, é muito sofrido. Sempre eu falei pra eles, né? Vocês estudam, porque a vida não é muito fácil, não, né? Vocês estudam, então pelejei demais pra eles. Agora, hoje, eles trabalham, assim, né? No campo também, um deles trabalha, mas ele trabalha como tratorista, né? Agora, o outro não, ele trabalha na cidade mesmo. Ele trabalha nas casas materiais de construção. Você já notou hoje, pra você trabalhar até de lixeira, você tem que ter o segundo grau? Você não pode. Eu tenho o quê? O quarto ano primário. Então, fiquei pra trás, entendeu? Eu fiquei. Eu só não fiquei pra Deus. Eu tenho certeza que, meu Deus, não me vê diferente de nenhum que tem os doutorados aí. É, tem várias, né? Muitos trabalham, né? Com máquinas, né? Outros igual trabalham. Eu tenho muitos, né? Amigos, né? Igual a outra falou, que nós somos as doze aqui, né? No trabalho aqui, lá, como rurículo. Então, é uma vida normal, o que eu acho bom. É mecanizada, né? Hoje, assim, diminuiu muito o trabalho, né? Do corte de cana, manual. Aí, tudo, né? Porque quando eu vim trabalhar aqui, minha casa não era revocada, não tinha piso, não tinha forro. Meus móveis eram mínimos. Agora não, agora eu tenho meus treinos tudo, novinho. Tenho bicicleta novinha, zerada, que, pra falar a verdade, eu nunca andei nela. Tá lá guardadinha, né? E, sem contar que eu tenho acesso a qualquer banco, né? Eu posso fazer meu empréstimo, eu não dependo do meu marido pra viver. É, né? Eu sou dependente de mim mesmo. Foi muito gratificante. Foi aonde eu dei conta de tratar dos meus filhos. Eu tenho dois filhos, um casal. Então, foi aonde eu não deixei meus filhos passarem fome. Eu não dei nenhum dos meus filhos pra ninguém. Aqui a gente tem direto, a gente tem curso aqui. Eles dão o curso, ganham o curso pra eles aí. Eles passam pra gente, né? E, às vezes, eles perguntam. Já perguntaram pra mim se eu tinha carteira aí no motorista. Porque, causa a gente queira, a gente pode passar pras máquinas, né? Só que, até hoje, eu não tirei a carteira, não. Eu vou enrolando e até hoje, não tirei, não. Mas, quero ver se daqui pro final do ano eu tiro minha carteira. Porque, é, é o meu sonho de tirar minha carteira. Sabe o que que eu gostaria? Toda vida eu gostei? Caminhoneira. Toda vida. Aquelas máquinas lá também, eu me via dentro delas. Olhando o caminho. Eu olhava assim, muitos colegas falavam assim, entra aí, vou te ensinar. Muitas vezes me ofereciam, falavam, não, não posso, porque tô trabalhando, a coordenadora não ia deixar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.